Por tantos anos eu te esperei E você chegou, Deus te mandou Um homem forte, destemido Eu sou apaixonada pela sua ousadia em Deus Você teme a Deus, mas não teme desafios Vamos saber se você quer nada É lindo ou não é esse vídeo, gente? É lindo ou não é? Todo mundo achou esse vídeo lindo, não foi, meu amor? Todo mundo achou esse vídeo lindo, mas todo mundo falou assim Só falta uma coisa nesse vídeo E eu queria resolver esse negócio aqui agora Eu queria resolver agora esse negócio que faltou nesse vídeo Música Música Nine de sete, dez mil pessoas O universo inteiro vai assistir Que Deus é fiel, que Deus honra Que Deus cumpre promessas Que Deus traz o melhor pra nossa vida Eu queria ler pra você um texto Eu queria que você ouvisse bem E meditasse em cada frase Sempre me disseram Que quando fosse a mulher certa Eu saberia E eu sempre achei tão complexo Essa história de saberia Porque eu me perguntava Eu vou saber como E eles completavam Você vai sentir E no meio de tantos erros e atropelos Deus te trouxe pra minha vida No momento que Ele achou Que eu estava pronto pra te receber Não me perguntem como Mas hoje eu posso comprovar Que é justamente do jeito que haviam me falado Eu sei Porque sei Que é você Infelizmente Tive alguns relacionamentos Antes de te conhecer Mas posso dizer sim Que te esperei 33 anos Que hoje eu completo Porque eu decidi Não casar Com ninguém Enquanto eu não tivesse A convicção O propósito E o sentimento Na mesma pessoa E mesmo tendo passado Pela incredulidade De muitos E por vários momentos De desânimo Eu sempre acreditei Que existe alguém Muito preciosa Guardada pra mim E hoje eu estou diante De você Materializada Quantas noites Eu orei E eu imaginava Eu falava Deus Me diz Pelo menos o nome Deus nunca me deu Uma pista Mas eu sempre acreditei Que você existia Todos comentam O quanto a gente parece Até fisicamente As pessoas dizem Que a gente tem Traços parecidos Mas mal eles sabem O quanto a gente é feliz O quanto o nosso amor É real É tranquilo É leve Mas é profundo E não para de crescer Eu te admiro tanto Eu vejo Jesus Na sua vida Estampado No seu sorriso No seu olhar Você me inspira Eu amo a sua família Amo tanto já A sua família Você é a mulher De provérbios 31 materializada Eu nem casei Mas quando eu estou lendo Ali eu já vejo Tanta coisa Eu falo é ela Meu Deus A mulher do provérbios O quanto Eu amo você E eu te digo Sempre no fim De quase toda a mensagem Que eu te mando Dia dos namorados Nos dias especiais Que a gente vive Eu sempre repito Essa frase E eu quero repetir Essa frase Enquanto Jesus não voltar Se a gente estiver velhinho Você vai me ouvir Dessendo essa frase E eu que já te amo Ainda nem te amo A Bíblia diz em 1 João 4,18 Que no amor Não há temor Porque o perfeito amor Lança fora todo medo E é justamente isso Que eu quero dizer Em mim Não resta mais nenhuma dúvida Ou medo Em meu coração E é por isso Que tudo Que eu mais quero É de fazer Uma pergunta Produção Tem que fazer Um negócio direito O buquê Meu amor Já vai ficar lindo Aí nos seus braços Eu quero humildemente Lhe pedir Que você não me faça Uma vergonha Dessa tão grande Depois de tudo isso Eu quero saber Se você quer Casa Eu quero saber Vem Meu amor Eu quero melhor Eu quero mais 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 Meu amor Senhor Deus, é para ir por causa que o Senhor é perfeito O Senhor faz com que coisas maravilhosas como essa aconteçam Eu te peço, Senhor meu Deus, que cada vez mais guarda o coração do Samuel, da Thaís Oh Deus, e nós queremos celebrar Oh Deus, no dia que eles estiverem casando Pai, oh Deus, o cumprimento, Senhor, daqueles que eles começaram hoje aqui Agora vamos colocar a aliança no dedo, né meu amor? E cuidado com essa aliança, em nome de Jesus Já vou ensaiando para o casamento, né? É na direita, eu acho que é Coisa linda Te amo, meu amor Não deixei você falar, mas se você quer falar alguma coisa, já está todo mundo Eu quero falar com certeza, por favor Fale Pode sentar, gente Eita, ela é dessas ali, ela Pode sentar Ai, meu Deus Olha ali o teu pai, neném Manda um beijo para eles Olha o meu sogro chorando Eu te amo, meu sogro Minha sogra Eu amo vocês, eu amo vocês Minha família Glória Glória a Deus, glória a Deus 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 Meu amor, eu te amo Meu amor Eu escrevi também umas palavras pra você Você acredita? Me dá aqui no celular, amiga, por favor Meu Deus, vai ter o casamento agora No meu aviso Meu amor, você não pega o pesado na sua surpresa não Porque a minha era essa, era o noivado O casamento é em março, vamos esperar terminar a pandemia Calma, calma, calma Parecendo o voto de casamento a gente com o celular na mão, não é mesmo? Mas eu escrevi essas palavras Não foi ontem de madrugada Hoje de manhã eu escrevi o que eu escrevi pra você O que eu postei no Instagram Isso aqui eu escrevi Num dia que eu tava tão grata, tão grata Tão grata pela sua vida, meu amor Por tantos anos eu te esperei E você chegou Deus te mandou Muito, 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 muito além do que um dia Olha que eu sou uma pessoa que eu sonho alto É verdade E eu pensava assim Muitas pessoas falavam pra mim Não sonhe tão alto Ah, Thais, e você sonhou muito alto Cuidado que quem sonha muito alto a queda é maior Mas acontece Que desde criança Eu conheci Deus E eu entendi que Deus é grande E eu fico pensando Eu sempre pensei Eu falo assim Os meus pais que Me entregam coisas Tão especiais Então por que Deus um dia não me entregaria Algo tão especial, né Mas aí eu já tava com Vinte anos Vinte e dois Vinte e quatro Vinte e sete Vinte e oito anos Eu falei Senhor da glória Vinte e oito anos Vinte e nove anos Eu falei Meu Deus Eu vou passar pelo portal dos trinta Papai Falei Oh Jesus Mas eu agradecia Eu agradecia Porque eu falava Deus Eu te conheço Deus Eu te conheço Eu te conheço Jesus Eu te conheço Senhor E eu te agradeço Eu sou grata Eu sou grata Aí é engraçado Que esse texto Que foi o texto Do vídeo Foi o texto Que o senhor mais escreveu Porque vocês sabem Que ele é assim Né Ele escreve Até a entonação Da minha voz Ô Merson Cadê Ele tava falando Fala devagar Fala rápido Faz assim Faz assim Eu falei Meu amor Deus te deu a mulher certa Eu vou fazer desse jeito aqui Tá bom Aí Engraçado É que Quando eu pensava Em alguém pra minha vida A história Com a qual Na palavra de Deus Eu me familiarizava muito Era com a história De Isaac e Rebeca Eu nunca falei isso pro Samuel Quando eu era adolescente Eu falava Quando o meu Isaac chegar Eu falava Quando o meu Isaac chegar Eu falava Ah isso aqui é com o meu Isaac Porque eu já profetizava Porque eu sou dessas Porque a gente tem que trazer A existência Minha gente Tem que trazer a existência Eu falava Quando eu casar E meu marido E meu Isaac E aí Quando você falou Naquele texto Que nós lemos no vídeo Que todos ouviram aqui De Eliezer Um belo dia O Samuel estava pregando Na videira Em Brasília E uma grande amiga minha Que está assistindo a live Também A Mário Falou pra minha amiga Encontrei o seu esposo E eu falei Meu Deus Já seguia o Samuel Nas redes sociais E eu falei Pra ela Amiga Não sei não Hein Até que um dia Como o Samuel Falou no vídeo Eliezer Saiu Em busca De Rebeca O Espírito Santo Usou minha amiga Rebeca Que por acaso Também o nome Rebeca Está envolvido Na história E ela falou Amiga Eu encontrei O seu esposo E eu também Confesso Que eu estava Desacreditada Quando ela falou O nome do Samuel Mas não é por nadinha Não gente Era só por nada Mesmo Entendeu E aí o Senhor Nos trouxe Esse bom encontro E antes ainda De ler Já que aproveitando Que eu estou E falando isso Eu quero falar Com você Porque eu tenho Essa responsabilidade Hoje Com quem me escuta Na live Mulheres Amadas por Deus Que esperam Esse bom encontro O Dave Falou que Quando Davi Venceu Israel venceu E quem sou eu Pra me comparar Com Davi Hoje Mas eu quero Falar com você Amada mulher Que espera em Deus Eu estou vencendo E você vai vencer Também Deus preparou Pra mim Um bom encontro E quando Ele prepara Pra mim Um bom encontro A sua fé Também é renovada Pra que você Também Espere Confiantemente Grata Por esse bom encontro De Deus Na sua vida Glória a Deus Estou empolgando Mas eu quero ler Pra você Pra você Meu amor O que eu escrevi Pra você Eu ia falar Mas Não ia ficar assim Exatamente É um texto Assim Só a metade Do que você Escreveu Porque você É melhor Com palavras Do que eu Mas eu quero Que você Saiba de algo Samuel Você É um grande Homem Um homem Forte Destemido Eu sou Apaixonada Pela sua Ousadia Em Deus Você teme A Deus Mas não teme Desafios Você depende De Deus E não De circunstâncias Os seus Ouvidos Ouvem A opinião De Deus O seu ensino E a sua Exortação Eu já percebi Isso Eu acho Que é por isso Que Deus Tem colocado Coisas grandes E vai colocar Coisas ainda Maiores Nas suas mãos Porque o seu Coração Está com ele Você é valente Você é amado Sabe como Que eu me vejo Ao seu lado Meu amor Além de amada E protegida Te amando E te protegendo Eu quero Proteger a sua Essência Forte Temente E destemida E não Permitir Que nada Mude isso Eu quero E vou Te amar Meu amor Porque enquanto Você for amado E curado Nada vai Parar você Eu serei O seu suporte O seu lugar De refúgio De descanso E as vezes Também de confronto Riso Riso Sua parceira E seu braço Direito Eu vou segurar Na sua mão E Deus vai segurar Na nossa mão É isso que eu falava Quando a gente orava Junto Sou eu segurando Na sua mão E Deus segurando Nas nossas mãos E juntos Nós vamos Para onde Ele nos levar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Beijinho Mas ainda não acabou Você queria tanto Que eu cantasse Para você Não era Você disse Que eu ia cantar De jeito nenhum Não acredito Mas não vai ser Uma música Não Sem a caderninha Só o violão O vestido Não dá para eu Me sentar hoje Meu Deus Mas essa música Na verdade É um recado De Deus Para você Meu amor E o povo achando Que eu era bênção Né gente Glória a Deus Essa é gaiata Aqui só Carlinhos Você está aí Carlinhos Se você ficar assim Sem reação Coloca a mão no coração Tá meu amor É que as vezes A gente fica sem reação Eu estava sem reação Aqui Nem me lembrei De botar a mão No coração também Prepara Há um lugar Para chegar Há uma ponte Que te levará Para o outro Lado Há um sonho Uma voz Dizendo Os teus sonhos Também são meus Vou te levar Te conduzir E quando você Alcançar Saberás que em Todo o tempo Eu estive Ao seu lado Há um lugar Há um lugar Há um lugar Para chegar Há uma ponte Que te levará Para o outro lado Há um sonho Uma voz Dizendo Os teus sonhos Também são meus Deus Vou te Vou te Levar Te conduzir E quando você Alcançar Saberás Saberás que em Todo o tempo Eu estive Ao seu lado Samuel Os meus sonhos São meus Teus problemas São meus Tua vida Também É Minha vida Eu de ti Cuidarei Nunca te Deixarei Os teus sonhos Os teus sonhos Eu realizarei Vou te Levar Te Conduzir E quando Você Alcançar Saberás que em Todo o tempo Eu estive Ao seu lado Os teus sonhos Os teus sonhos São meus Teus problemas São meus Tua vida Também É Minha vida Eu de ti Cuidarei Nunca te Deixarei Os teus sonhos Eu Realizarei Vou te Levar Te Conduzir E quando Você Alcançar Saberás que em Todo o tempo Eu estive Ao seu lado É isso aí Brasil É isso aí Brasil Eu Não Porque É isso aí Abam